Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PMGamer.br E rapaziada, seguinte, finalmente estou trazendo para vocês mais um vídeo do Planet Zoo Eu estava sumido já há um tempo sem postar Planet Zoo no canal, porque eu estava jogando alguns outros games Além como também não tenho tempo devido ao meu trabalho Mas dessa vez eu resolvi voltar para o game, estou construindo um novo zoológico no modo Sandbox Diferentemente do anterior, que era no modo franquia, que vocês acompanharam aí na minha série no canal E agora quero estar dando início a esse projeto no Sandbox Eu estou com um zoológico aí, que eu tenho três habitats Quero estar mostrando para vocês como é que ficou, estou construindo um zoológico bem detalhado, bem bacana, acho que ficou legal E acho que vocês vão curtir Demorou rapaziada? Se não for inscrito no canal ainda e gosta de Planet Zoo, peço que se inscreva Vai estar vindo mais conteúdo de Planet Zoo no canal, assim como os conteúdos que eu já tenho postado Está na playlist aí, vocês podem conferir Demorou? Deixa o like se curtiu o vídeo Tamo junto rapaziada, valeu, é nóis, vamos acompanhar Beleza rapaziada, vamos começar então mostrando para vocês aí a entrada A entrada do novo zoo aí Quero mostrar para vocês cada detalhe de zoológico que eu construí, faz uns meses já que eu estou trabalhando nele Mas eu ainda não tinha gravado para mostrar para vocês O nome do zoológico é Solder Zoo Que em inglês aí significa zoológico do sul, em português Coloquei em inglês porque como o jogo é americano, para ficar certinho A entrada é essa aqui, vou mostrar para vocês aqui algumas estátuas que eu coloquei Mas antes eu quero mostrar parte de onde aparecem os visitantes para o zoológico Eles vêm nesse tipo aqui de, é um ônibus, uma das atualizações do jogo aí entregou Esse objeto aqui, ônibus que é aonde surgem o respaldo dos visitantes Eu acho que simula bem do que, em vez de ser algo que eles vinham do nada Eles vêm desse ônibus aqui, desse aqui também O que eu fiz? Eu simulei uma estrada, rapaziada Fiz uma estrada, que iniciei aqui, tá? Iniciei aqui, tem um ônibus que eu coloquei aqui para simular que está chegando Iniciei aqui, ele vem Vem reto aqui pela esquerda, que lá nos Estados Unidos é o contrário A pista da esquerda é a que vai, é a da direita e a que vem Ele faz aqui essa rótula, né? Nessa parte aqui eu coloquei algumas decorações também Uma estátua de elefante Bem arborizado aí na volta Faz essa volta, para aqui na frente, estaciona E é onde surgem, né? E é onde também vão embora os visitantes do zoológico Show de bola com essa parte mostrada para vocês A gente veio aqui logo para a entrada que eu construí Coloquei aqui algumas estátuas, né? De decoração, acho que ficou legal Dei um aspecto bacana Uma parte aqui, algumas flores, né? Não gosto muito de usar flor no zoológico, mas eu acho que é um pouquinho Às vezes dá um realce legal Botei aqui um gorilão bolado, né? Com uma estátua na frente Um hipopótamo Um pinguim, uma lontra Um jacaré Uma espécie aí de alce Piado E um leão, né? Clássico À noite, tem algumas luminárias aqui De luz verde Que a noite te deixa bem legal aí a entrada Ainda mais com essas tochas aqui Fica um aspecto bacana Vou mostrar para vocês depois Tem umas plaquinhas de stop aqui que eu coloquei Considerando as faixas de segurança aí Que eu fiz para os visitantes passarem Quando eles atravessam A rua, né? Indo do ônibus E aqui eles entram Entrando, rapaziada Logo à esquerda aqui a gente tem Uma cabine aqui de Um centro de informações, tá? E ao lado aqui Alguns caixas eletrônicos aí Para a galera sacar a grana Para poder gastar No nosso zoológico Atrás aqui uns detalhes Com algumas pedras Que eu coloquei Para dar um aspecto legal Subindo aqui A gente tem Shopping Fast food É que seriam As lanchonetes aí E algumas lojinhas de De balões E tudo mais Lojinhas aqui de De máscaras também E aí a galera vem aqui nas máquinas Pega seus lanches aí Algumas mesas aí Para a galera curtir Tem uma pequena vista aqui Do nosso lago Que eu vou estar mostrando para vocês aí Mais para frente Beleza Temos mais algumas estátuas De decoração aqui Umas luzes também Para dar um aspecto legal Na noite Vocês vão ver depois No escuro Um panda Um orangotango E um leão Estátuas de bronze Bem bonitas Essas estátuas aí A direita Bom Logo que a gente entra E atrás da entrada A gente tem alguns Quadros educativos Aqui né Botei E a direita A gente tem o nosso restaurante Restaurante que eu fiz Com uma Todo de madeira Com algumas vegetações Por cima E essa parte aqui De vidro Para proteger aí O pessoal do tempo Eles vêm aqui Fazem o pedido Fazem a fila Fazem o pedido Entram aqui E Saem aqui nessa porta E vêm para as mesas Aqui né Essa atualização Que teve aí Que colocou o restaurante No jogo Acho que ficou muito legal O pessoal Entra aí E fica Comendo numa boa Essas vegetações Aqui ó Logo na entrada Achei bem legal também A gente está num zoológico De clima temperado Tá rapaziada Por isso está essa vegetação Com essas árvores aí Estou colocando só Árvores de vegetação Clima temperado Tá Bioma temperado Vamos seguir Passando aqui O nosso restaurante A gente tem Alguns detalhes Aqui no chão Os caminhos de pedra Que levam para o banheiro Banheiro aqui Banheiro aqui O pessoal aí Curtir Aqui a gente tem Uma entrada Já com uma Visa de pare Para os visitantes Não terem acesso Pois aqui é a entrada Dos funcionários apenas E a gente tem aqui Um centro de funcionários Com todas as instalações Necessárias Para a manutenção Do nosso zoo Temos aqui As bombas d'água Do nosso transformador Do nosso transformador E aqui rapaziada Acho que ficou muito legal Essa parte A gente tem O nosso centro veterinário Tem o nosso centro de pesquisa E a nossa cabana De tratadores Sala de funcionários Cabana de tratadores Aqui corrigindo Oficina Centro veterinário Como eu tinha dito Botei uma bicicleta Aqui rapaziada Simulando que algum Funcionário Veio de magrela Pusou E estacionou Deixou estacionado Ali ao lado Dentro da sarinha deles Ah tem mais aqui Mais um centro De uma oficina mecânica Eu acho que ficou Muito legal Essa parte que eu fiz Rapaziada Porque eu coloquei Como vocês podem ver Além de toda A estrutura que eu fiz Aqui de madeira Embaixo aqui Com essas detalhes Em pedra O chão aqui Coloquei uma calha Aqui também Esse cercadinho Aqui em volta Para separar o jardim A parte de cima Com vidros Para entrar luz solar Ali dentro Também tem todos Esses detalhes Aqui eu coloquei De itens Caixas Um regador Um carrinho de mão Com alguns sacos De algum alimento Um balde Uma torneira Algumas caixas Com frutas Aqui Tomate Banana Maçã Deixa eu ver O que mais Aqui Aqui é bacana Olha aqui Pendurado Aqui eu coloquei Alguns itens De utensílio Para manutenção Do zoo Paz Vassoura O rasteiro Aqui Coloquei aqui Esses detalhes Com essas Muito legal Com esses quadrinhos De animais Temos um red panda Temos um panda Normal Macaco japonês Um pangolim Normalmente animais Da Ásia Muito bacana Ásia oriental Temos aqui Um barril Uma torneira Eu acho que ficou Bem legal Essa parte dos funcionários Aqui rapaziada Tudo que eles precisam Tem aqui Pelo menos Para o início Esse nosso início Zoológico Beleza Subi para mostrar Para vocês A visão de cima Aqui Tudo que eu mostrei Para vocês Basicamente Aqui Beleza Saindo dessa Parte inicial Do nosso zoológico A gente tem O nosso lago À esquerda Que eu acho Ficou muito legal Ó Esse nosso lago Tem duas ilhas Ó Uma aqui E uma aqui De noite Tem as luminárias Com luz verde Que de noite Dá um aspecto bacana Eu vou mostrar Para vocês Também depois Ó E Logo à frente Aqui Na frente do nosso lago Nós temos Nosso primeiro habitat A entrada aqui Para os funcionários Ter acesso ao habitat Logo eu vou mostrar Nosso primeiro animal Aqui é a puma Tá A onça parda Eu ainda não tinha Criado esse animal Estava bastante curioso Para Para criar ele Coloquei aqui Um sistema de grade Aqui para Com barreira E uma proteção Aqui com uma mureta Aqui ó Uma vegetação Uma onel perigoso Para os visitantes Não chegarem perto Aqui da grade A gente sabe o resultado Que dá de Chegar perto de grade De felinos E digo O rapaz Aquele que deixou o filho Encostar na jaula do Tiga O Tiga arrancou O braço dele Esse caso é real Quem não viu ainda Pode pesquisar aí No Youtube Então aqui ó Dentro do habitat Coloquei algumas estruturas Aqui escaláveis Para os pumas Eles gostam de Estruturas assim Já temos dois filhotinhos Vamos mostrar para vocês aí Os filhotinhos de puma Já vou mostrar o adulto Para vocês Vou mostrar o filhote primeiro Olhos azuis Os filhotinhos de puma Eles tem essas pintinhas No corpo Quando eles são filhotinhos Depois que eles crescem Elas somem Eles ficam totalmente pardos Que bacana Queria mostrar para vocês Esse filhotinho de puma Beleza Não dei nome para eles ainda Vou dar para o exterior Ó Aqui temos o adulto Tá Não sei se esse aqui é o macho Ou é fêmea Deixa eu ver Esse aqui é a nossa fêmea Bem Vou mostrar essa fêmea Aqui novamente Ó São bem ativos aí né Estão folhendo muito bonito Vivei aí na América do Sul Acho que na América do Norte Também tem um pouco É um animal das Américas aí Até onde eu sei Sim na América do Norte Tem tem puma sim Eu sei que tem mais Na América do Sul E até onde eu sei Não tem fora das Américas Tá Essa é a nossa onça parda aí Ou puma também Como o pessoal chama Suarana também É o nome que eles chamam Leão Leão baio também É outro nome que eles usam Para essa espécie de animal aqui Ela é um pouco menor Do que a nossa onça tradicional Na verdade eu acho que é o mesmo tamanho Ela só é um pouco mais magra Nossa onça é um pouco mais forte A onça pintada Mas é um animal também muito bonito Beleza rapaziada Deixa eu mostrar para vocês aí Um pouco do habitat Tá Então aqui a gente tem a nossa estrutura Mostrei para vocês os filhotes Aqui a gente tem a parte do abrigo deles Olha que bacana Essas janelas aqui Para eles terem acesso Para fora Por aqui Tá Vamos iniciar aqui Pela parte dos funcionários Funcionário para acessar aqui Como está acessando Nosso amigão aqui Ele entra Aqui Temos alguns sistemas aqui Eu simulei aqui Como se fosse um sistema de Mexer nas jaulas ali dentro Funcionário entrando Ele tem esse sistema de proteção aqui Tem uma parte para botar um pote de comida Aqui para eles Sem ter acesso aos animais Coloquei essa grade aqui Simulando que ela fecharia Para os funcionários Ter acesso aqui Sem Ter contato com os pumas Como é geralmente Assim no zoológico real Quando são animais perigosos Tem o feno aqui Para eles dormirem E saindo aqui A gente tem Esse nosso habitat Para os pumas Acho que ficou bem bacana Tentei ser realista Na parte interna Do habitat deles Considerando que é um animal Selvagem e perigoso Beleza Logo à esquerda Aqui em frente A nossa habitat A gente tem o nosso segundo animal Do zoo Que são outro animal Que eu também nunca tinha criado Tinha curiosidade de criar Acho que ficou bem legal também Acho que é um animal muito legal São os pandas Rapaziada O urso panda Um animal Bastante amigável A parte de visualização Eu fiz toda essa parte De vidro aqui Acho que dá uma visão Bem legal Para os visitantes Vamos conferir aqui A visão do visitante O que ele enxerga Olha que legal O vidro está meio rachado O mecânico tem que dar um jeito Mas tem um pandinha Um filhote Olha ele apontando Que bacana Vamos dar uma olhada Diretamente Olha o meu bruxo Eu criei Essa piscina artificial Para eles aqui Com um pandinha Jogando esse jato d'água Simulando Uma urinada Achei que ficou bem engraçado Acho que ficou diferente Ficou bacana Uma coisa que eu reparei Rapaziada Os pandas gostam de tomar banho Nesse jato d'água É tipo uma cachoeira Eles ficam bastante Aqui embaixo Reparei que eles interagem mesmo A gente tem um pandinha Já que já nasceu Filhotinho de panda Olha que bacana Eles gostam bastante Dessa piscininha Olha o nosso filhotinho Vai entrar Vai comer Vamos assistir ele comer Tem comida aqui Essa é a parte interna Para eles dormirem O abrigo deles Vamos assistir o nosso pandinha Comendo O adulto é mais legal De ver comendo Que eles comem sentado O filhote ainda come normal Vamos conferir aqui Um adulto É Xan o nome dele Vamos dar outro nome Para ele depois Temos aqui um adulto Está brincando aí Com o caixote deles O outro vai comer Vou mostrar ele comendo Aqui para vocês Olha que bacana É assim que os pandas Comem realmente Na vida real Eles se sentam E ficam comendo Com as mãos Com as patas Muito bacana Esse jogo é muito realista Com os animais Eles mostram os detalhes Realmente De como funciona Na natureza Eu acho muito legal Tem um tomando água Ali atrás A boa comida E comer tudo Muito legal Nossos pandas Como eles são animais Relativamente Dóceis Geralmente os tratadores Nos lógicos reais Eles não tem barreiras Para lidar com os pandas São animais bem fáceis De tratar Considerando que eles São bem amigáveis Eu não coloquei Que nem lá nos pumas Grades Deixei um sistema aberto Porque eu vejo Que nos lógicos reais Geralmente é assim Coloquei essa parte De visualização Aqui Logo após a visão Do pátio A gente tem essa visão Aqui da parte interna O abrigo deles E os visitantes Podem visualizar eles Temos aqui um brincando Os vidros Quebrados E arrumar A gente tem o sistema Para manter a eletricidade Luz solar Um filhotinho Uma fêmea Um macho Não sei se aqui é fêmea também E eu acho que ficou bacana Esse laguinho deles aqui Essa piscina artificial Com essa água Desverdeada Eles usam bastante E aqui a gente A gente tem mais alguns Vamos ver se ele vai brincar Agora Ele vai brincar Com a gachinha Aqui Os visitantes Tem uma visão boa Ali Ali em frente A gente tem os nossos Outros animais Que eu vou estar mostrando Para vocês Já Espera aí Faltando uma Um esterco Para dar trabalho Para os funcionários Boa Coloquei essa elevação Aqui Com essa plataforma De alimentação Para eles Para eles comerem Aqui em cima Ainda não vi eles utilizando Gostaria que utilizassem Para ter uma visão legal Aqui para os visitantes Essa parte de trás Aqui do habitat Eu fiz com Rochas artificiais Além de toda essa vegetação E em cima A gente tem Essa cerca elétrica Para que eles não tenham Acesso a fuga Um muro alto Que também Nós vamos aqui pular Ficou legal E a parte aqui De vidro Que é a parte De visualização Dos visitantes Daremos continuidade A esse caminho Da rapaziada Que vai contornar O lago E algum habitat Eu quero fazer por aqui Talvez com animais Aquáticos Que possam utilizar Esse lago Que a gente criou Claro Eu vou ter que botar Um sistema de barreira Ainda estou pensando Um projeto futuro Basicamente Esse aqui é o habitat Dos pandas Agora vamos conferir O nosso último habitat Que eu criei No zoológico Que é o habitat Dos cavalos Eu não sei falar O nome dele completo Cavalo de Preservalsk Uma coisa assim É um cavalo A ameaçada De extinção Cavalo selvagem Rapaziada A gente tem aqui A parte inteira Com algumas baias Estou mostrando para vocês E a parte De visualização externa A gente tem Essa cerquinha aqui Os visitantes Conseguem ter Uma visão Total Desse espaço aberto Dos nossos cavalos Vamos dar uma olhada Aqui neles Cavalo selvagem Não sei pronunciar O nome dele Não vou tentar Novamente Vamos ver eles Interagindo Comendo um rango No seu item De enriquecimento Dentão Esse habitat Rapaziada Ele tem duas partes Três partes Além da parte interna Com as baias A gente tem essa parte aqui De campo mesmo Com esse gramado Essas flores Que veio nessa nova atualização Para eles Estar utilizando aqui A parte de trás Aqui eu coloquei Um muro De Uma cerca De madeira Algumas vegetações Aqui E temos essa parte Aqui Onde os visitantes Sem visualização Também Que é A parte De recriação Deles Temos aqui A parte Uma Os baldes de alimentação Os baldes d'água Aqui Para eles tomarem Alguns brinquedos Simulando aí Como se fosse Uma Uma fazenda Mesmo Que bacana Eles gostam de ficar Bem reunidos Já reparei isso Eles não são De ficar muito dispersos Um do outro Eles gostam De se manter No mesmo lugar Todos eles Justamente eu acho Que por ser Uma espécie De rebanho Eles se utilizam Como proteção A natureza Eles fazem isso também Se mantém sempre juntos Para não ter perigo Com predadores Aqui é uma parte Legal Olha que legal Estão tirando foto Tirando foto Com o nosso Nosso campo Dos cavalos Muito legal E aqui Na parte lateral Eles tem Visualização interna Das baias Dos cavalos Com bastante feno Para eles Descansarem Essa parte aqui Com um Stock de feno Simulei aqui Com um carrinho de mão Uma parte Que ficou legal também Eu criei É Essas prateleiras Aqui com uma cerca Na volta A gente pode abrir Essa cerca aqui Nos casos funcionários Com alguns itens Aqui Utensílios Uns alimentos Que eles utilizam Para os cavalos Coloquei aqui E coloquei a cerca Para os cavalos Não terem acesso A seus alimentos Simulando aí Que eles não conseguem Acho que ficou bacana Também esse detalhe No nosso zoológico Uma mangueira Aqui para eles Estar fazendo a limpeza Das baia dos cavalos E Acho que ficou muito legal Eles gostam de ficar Bastante nessa parte De areia aqui Nesse quadrado Que eu criei Para eles Uma parte Que os visitantes Também gostam Bastante Visualizar eles Temos um comendo Aqui Os cavalos Eles vieram Na última atualização Do game Do peixe Que teve aí Nessa presente data É o primeiro animal Que eu estou criando Dessa Essa nova DLC Tem alguns outros Também que são bem legais Que eu vou estar trazendo Para vocês Mais para frente Basicamente Isso é tudo Zoológico Rapaziada Coisas legais Que eu queria estar Mostrando para vocês Desse início Desse nosso Novo projeto Espero que vocês Comecem a gostar Olha que bacana Eles estão comendo Aqui em cima Que eu tinha falado Que eu queria ter visto Agora já acabou a comida Mas eles estavam Utilizando ali Os visitantes Estavam curtindo Que pena que eu não Peguei a tempo Estavam comendo comida Aqui em cima Nessa parte Que eu tinha criado Agora eles vão entrar Já comeram água E eles vão comer aqui A gente está com dois Filhotinhos já Olha que bacana Dois filhotinhos Comeram lá Vem correndo Comer aqui É bem coisa de gordo Mesmo Que massa Estão tudo com fome Rapaziada E o barulho da boca Olha o barulho da boca Uma fêmea Que é a menorzinha E o macho Que é a maiorzão E o nosso filhotinho Curtindo aí O habitat Olha que bacana Muito massa E muito bacana O filhotinho do pão Está meio agitado Beleza rapaziada Xã Esse é o Xã E essa é a Tengfei Tengfei O nome dela Vamos no próximo vídeo Eu vou dar nome Aos animais No zoológico Vamos olhar mais um pouquinho Nossas espumas Aqui Está tomando água Aqui o nosso filhote Sempre correndo Sempre brincando Coisa de filhote Está ali o adulto Olha que visão legal Que visão legal Que tem os visitantes Ali de cima Como é meio elevado O terreno Eles conseguem ver De cima ali Todo o habitat Nossos espumas E nossos espumas Beleza Vamos sair aqui do nosso filhote Kumpi Parrati O nome dele O nome que vem aí Padrão no jogo Tem alimento aqui para eles Mas eles basicamente Ainda não estão com fome Pelo visto Tem algum dormindo aqui E esse então É o nosso zoológico Rapaziada Esse lago Eu acho que ficou muito legal Estou pensando em colocar Talvez capivara Nele Ou jacaré Né Um restaurante aqui Elevado Com visão para o lago Acho que vai ficar bacana Ó E é um zoológico aí Que eu estou sendo Bem detalhista nele Esqueci de mostrar para vocês Eu peguei um terreno Aí no mapa Terreno cheio de montanhas Claro Ainda não está decorado Não está com pedras E vegetação como devia estar Mas no momento que eu começar A estender o zoológico Para as montanhas Eu vou começar a decorar elas E vai ficar bem legal Uma parte toda montanhosa Quero criar alguns habitats Nas montanhas Com alguns animais De montanha mesmo Acho que vai ficar legal Temos aqui alguns bancos Ó Próximos ao lago Aí para o pessoal descansar Por enquanto Então o que a gente tem é isso É o habitat dos pumas O habitat dos pandas Eu acho que ficou muito legal Essa parte de visualização Aqui ó Que eu construí E o habitat dos nossos cavalos Ó Eu coloquei algumas câmeras internas No habitat dos animais Vamos dar uma olhada aqui Como que ficou Então vamos ver o meu pão Ó Essa é a visão da nossa câmera Aqui do Habitat dos pandas A nossa segunda câmera Ó Tem a nossa piscina artificial Com o nosso pandinho aí Não moro em nada O que mais que a gente tem Aqui a gente tem a visão De outra câmera Que não é do habitat Aqui é a parte Aqui é a parte interna Os pandas dormindo aí Um tomando água ali Muito legal Esse sistema de câmeras aí No game Beleza rapaziada Então basicamente Esse É o nosso zoológico aí Nosso Souders Zoo Tá Acho que é um zoológico Que tá ficando bacana aí Acho que vocês vão gostar aí Dos projetos futuros Que eu tenho pra ele Tá trazendo pra vocês aí Mais vídeo aí Em breve Talvez Um por semana Dois por mês Vamos ver Conforme for o tempo aí Que eu tiver pra gravar Bom rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham Curtido o conteúdo Espero que vocês tenham Curtido o nosso zoológico aí Sei que eu tava um tempo Sem postar o Planet Zoo Se assistiu até aqui Peço que deixe um comentário Dizendo que acompanhou Isso aí motiva bastante Pra continuar trazendo Mais conteúdo pra vocês Aí desse aqui Demorou? Tamo junto rapaziada Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Valeu Até o próximo Tchau 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 Tchau